A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 4 de abril de 2022 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro, na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 17 horas. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações, sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro para o mil metros grama, um claiming da categoria K para produtos de 3 anos e mais idade. Número 1, Clark Kent Montaria do Valdinei Gil, na minha opinião vencerá este par, ele vem de quarto na última apresentação, ocasião em que ele foi prejudicado, deve conseguir a vitória na minha opinião. Vou deixar o Gargamel número 5 como seu principal rival, ele vem de boas corridas e o bem feito número 4 como um rival de respeito também, 1 e 5, diferença o 4. Segundo para o mil metros grama, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo, o Link Laos, número meia dúzia, filho do Drosselmeier, estreia aqui em condições de brilhar a turma, não é um assusto. Eu vou deixar o First Wenzel número 5 como seu principal oponente, minha ordem meia dúzia e 5, cuidado ainda com o Pâncer, número 7, um filho do Elmustâncer. Meia dúzia e 5, diferença o 7. Terceiro para o mil metros grama, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até uma vitória, 6 até duas, 7 anos e mais, idade até 3, conquistas no Rio ou em São Paulo, um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. The Betts, número 2, animal de 540 quilos, vem de um segundo lugar em que perdeu por diferença de focinho, é força destacada por aqui. O seu principal oponente é o Máquina do Raul, número 4, montaria do Jorge Ricardo, que formou a dupla na última apresentação que fez. 2 e 4, cuidado ainda com o Jaquengar, número 11, largando por fora de todos. 2 e 4, diferença o 11. Quarto paro, 1.100 metros areia pela variante, para potrancas de 2 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo, La Paz, meia dúzia, estreia filha do Droselmeier, tende a ser a vencedora por aqui, essa defensora do estúdio Pedudu, que vai enfrentar adversários que até agora não mostraram muito. Vou deixar Dalila, número 3, filha do Adriano, para a composição da exata meia, 2 e 3, cuidado ainda com a Quingol, número 7, uma filha do Victor Zowers, meia, 2 e 3, diferença número 7. Quinto paro, 1.500 metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo, um paro reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Angelina, número 2, perdeu por diferença de cabeça na última, tem destaque por aqui, esta filha do setembro chove. Samana Drive, número 1, que atuou junto com a Angelina e foi quarta colocada, no mesmo paro em que a Angelina formou a dupla, vai ser minha escolhida para a segunda, ordem 2 e 1. Cuidado ainda com Laceira, número 4, e com Priceless Jewel, número 5, ambas com possibilidades 2 e 1, diferenças 4 e 5. Sexto paro, 1.300 metros areia pela variante, um claiming da categoria I, para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. O Ourinho da Mamãe, número 3, vou apagar a sua última apresentação, anteriormente ela tinha uma vitória expressiva para essa enturmação, acredito que vencerá desta vez. Negociador, número 5, animal que atropela, precisa de trem e de chão para fazer a sua arrancada final, é meu indicado para a composição da exata 3 e 5. Cuidado especialmente com o Delimon, número 2, que retorna, ele que não atua desde o fim de agosto do ano passado, 3 e 5, diferenças 2. Sétimo paro, 1.300 metros areia pela variante, para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Lady of Racing, número 7, pensionista de Marco Aurélio, tem contra si o fato de largar com atraso muitas vezes. Ela tem condições de brilhar, vai ter meu voto, respeitando o lindeiro, meia dúzia, estreante com vitórias na tablada e também no cristal, vitórias recentes. Sete e meia dúzia, Douro River, número 2, estreante e filho do Pinerin, fica sendo meu terceiro nome por aqui, 7 e meia, diferença 2. Oitavo paro, 1.300 metros areia pela variante, um claiming da categoria C, para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. Jornal Eu Try, número 2, montaria do Jorge Ricardo, pelos adversários que enfrentará. E pela última apresentação que fez, é a barbada da reunião. Basta confirmar a última corrida quando foi superado por diferença de pescoço, para cruzar o disco na primeira colocação. Canon, número 1, vai ser meu escolhido para a composição da exata 2 e 1, cuidado ainda com o Rock the Boat, meia dúzia, e com o Jeep Flight, número 8, alternativas para você que busca um rateio maior. 2 e 1, diferenças, meia dúzia e 8. Para fechar a reunião, nono paro, 1.500 metros grama, destinado a produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo, um paro reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Back Bowls, número 1, montaria do Carlos Lavor, vem para este paro em condições de brilhar. Tinha dois terceiros lugares antes de chegar na quinta posição em seu compromisso mais recente, quando enfrentou Salt Dog, que seria a força destacada neste paro, caso aqui estivesse. Eu vou deixar o Santorini, número 4, filho do glória de campeão, para segundo, ordem 1 e 4, cuidado ainda com o Sábio, número 3, e com o Papagalo, meia dúzia, animais que podem também surpreender os meus escolhidos. 1 e 4, diferenças, 3 e meia dúzia. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 4 de abril de 2022 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfanline, youtube.com.br turfanline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1, temos ainda instagram.com.br turfanline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!